Saudações Netwebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estou-vos aqui para vos avisar que está um novo pacote comemorativo PlayStation Plus. Portanto, todos os subscritores do serviço Plus da PlayStation vão ter direito a este pack que tem algumas coisas porreiras. Portanto, a oferta exclusiva PlayStation Plus pega um gesto, um rastro de fumaça e uma asa delta para representar com estilo a sua vitória royal com o pacote comemorativo PlayStation Plus. Este pacote inclui gesto apresentando, asa delta, estratosfera, rastro de fumaça, seta para baixo. Portanto, isto está gratuito para o pessoal que tem Plus e basicamente estes ítems são muito fixos porque são fixos e nada mais. Portanto, temos aqui o nosso banana e temos aqui então o gesto que será este. Apresentando. É muito fixo. Eu curto, tem ritmo, causa além aquele olhar mais forte do personagem e tem aqueles movimentos que nós imaginamos a fazer aquilo à frente de uma dama na discoteca. Ou então não. Mas pronto, eu curto bastante a vibração que este emote traz e é bastante fixe porque podia não ser um emote tão elaborado assim, mas realmente é. E fico muito feliz de ter este emote no meu inventário. Depois, o que traz mais? Traz esta asa delta, não é? Estratosfera. A asa delta simples, mas elegante. Portanto, muito fixe. Como vocês podem ver aqui, está muito, mas muito nice. E depois, o rastro de fumaça, que são setas para baixo. Como vocês podem ver, nota-se ali as setinhas. Já se eu os juntar aqui, nota-se um bocadinho mais. Ou se calhar não. É assim. Portanto, este pacote está disponível para todos os utilizadores da Playstation. Se não tem uma Playstation, basta iniciar o Fortnite com a vossa conta da Epic Games e vincular a vossa conta da Playstation na conta da Epic Games. E terão também acesso a isto. Mas, terão que comprar Plus. Porque este é um pacote comemorativo só para os subscritores do Playstation Plus. Perdão. Eu sou o Neto Ares. Espero que esteja tudo bem com vocês. Neto Ares. E antes disso, digam aí nos comentários o que é que acham deste pacote comemorativo do Playstation Plus. Arrasem! E antes disso, digam aí nos comentários.